Depois tu vai saber, no finalzinho vou te mostrar porque eu grito, porque tu vai sentir, porque tu nunca sentiu, levanta a mão e dá glória a Deus. Vamos dar um grito mais alto pra ele ouvir. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Levanta a mão e dá glória! Ele não sabe nem o que tá acontecendo, o diabo ainda tá aqui. Quando eu soprar ele cai, ó. Agora tu entende porque que eu entro dentro da boca de fumo. Agora tu entende porque que eu entro nas rebeliões. Agora tu entende porque que te mata o gata. Eu vou pregar o evangelho. Gabriel, levanta a espada no pescoço, ela e no braço e põe ela pra trás. Vem empurrando. Segura, segura. Segura. Agora Gabriel, vai tirando todo o mal que tá no pescoço e no braço. Toda a legião que tá no braço e no pescoço. Eu tô mandando tirar agora, pai. E ando! E em nome de Deus, sai! Amém! Em nome de Deus, sai! Eu vou soprar. Você vai ficar curado aqui. Amém. Em pé! Amém. Tira, tira, tira o negócio fora. Tira. Não tem mais nada, tudo. Tá de fato, cada vez que eu vou te atirando. Você sentia a dona, eu tô chegando com alguma coisa? Glória a Deus. Tira. Tira. Agora, olha pro meu rosto. Normal, peixe agora bem... Mais força. Mais força. Em nome de... Sai! Amém. Fala agora a Deus. Glória a Deus. Levanta os braços. Isso. Falou com o pescoço. Você podia fazer isso? Não. Faz assim. Você podia fazer isso? Você tá curado em nome de quem? Ah, não, não. Você tá curado em nome de quem? Você vai fazer pra você não ter medo. Glória a Deus. Faz assim só, por isso que... E isso, você tá me sentindo. Glória a Deus. Tá doendo? Não. Porque não tem mais nada. Você tá curado em nome de quem? Não. Essa moça chegou aqui. Nós viemos fazer o culto. Não tem luz. Ela chegou aqui com... Um negócio do pescoço, aqui do braço. Que ela não podia mexer o rosto. Mexe a cabeça. Ela não podia fazer isso. Levanta o braço. Ela não podia levantar o braço. Ela sentia muita dor. Depressão. Eu não podia. Nem só eu sinto o meu cotovelo. Me dá um soco aqui, quero ver. Vai subir esse braço. Ih, vai bater. Esse braço não é muito. Ela tá curada em nome de... Senhor, Emil Anjo Gabriel na primeira de verde. Mete a espada no peito dela e pula pra trás na primeira. Vai empurrando. Faz o outro. Vem, 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 vem. Em pé. Tem. Tá aqui na minha frente. Isso. Olha aí. O temônio obedece o homem de Deus. Bate palmas aí. Eu cheguei aqui sobrecarregado, com vontade de morrer Senti um negócio apertando meu peito E como se tivesse algo montado nas minhas costas Participei do culto, fui bem recebido Eu estava tão pesado que na hora da oração Foi só a irmã colocar a mão na minha cabeça E eu caí e apaguei Tenho lutado, tenho tentado, tenho me esforçado para fazer as coisas certas aqui dentro Para poder terminar esse tratamento Tenho lutado, tenho tentado, tenho tentado, tenho tentado Antes de meter a espada nas costas, ele vai levantar ele, olha só Tenho, levantou, e de vinho, e de rápido Chega aqui, volta cá Quando o soprar o sermão que está no corpo dele vai sair e vai levantar como um reno todo Quando o soprar o sermão ele vai sair, olha só Bate de palma para Deus Levanta como um selva Eu já sei Como meu palvador